o riacho seco vindo do jequitibá agora voltando sentido sucavão caramba o pica-pau ali não sei se vocês estão vendo só aqui né a natureza chega mais perto aqui chega mais perto pica-pau chega mais para baixo bem embaixo tem outro aí lindo vambora deixar a natureza curtir o fluxo e a gente curtir o flow é bom demais é muito bom olé top hoje eu tô no modo diversão trilha lança parda sucavão já já começa a descida eu acho que aquela galera tava descendo hein Gui já deu tempo de subir vai dar para curtir um flow em já já começa a brincadeira gripe tá ótimo as pedras tão verdes só curtir agora começa a brincadeira de verdade só curtir bom dia o pessoal tá aí curte a linha curte a linha bom dia bom dia bom dia bom dia pedra é hard é isso aí a trilha da onça eu de bola